Calor não escoa nada não! 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 Se eu fosse ficar quietinho vai ficar bonitinho porque depois se não eu fico feio demais! Tá muito bom né? Que coisa ruim! Que coisa ruim! Vamos atrás! Deixa não! Quanto bonito mesmo! Tome cuidado! Tome cuidado! Cê tá só com a maquineta! A maquineta é boa! Não é assim não! Rata só aqui! Capitão! Cope da nossa camona também! Calor! Dega! Vamos pegar a minha agora! E aí Carioca! Eu acho que já tá bonito! Tem que ser direito! 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 Tá todo o Carioca! Tá bom! Carioca faz assim também! Faz go do Ronaldinho! Não precisa fazer do outro! Aqui ó! Faz aqui ó! Faz uma listra aqui! Não posso! Não posso! O que é que é que é que é agora? Cuidado! Tem que ser direito! 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 Gabi vê se tá filmando direito! Tira as pontinhas! Arruma aí assim ó! Toma Paulo! Filma aí! Meu Gabriel tá pegando! Meu Gabriel! Não! O RG vai também! Deixa o GG! Não! Assim não! Deixa assim só! Olha como tá ruim! Fica muito careca! A gente vai pintar aqui de loiro! Deixa eu acertar! Deixa eu acertar! E acertar o que? Pra ficar torto mesmo! Tem que fazer um M aí! Eu também acho! Mas isso daqui que tá ficando difícil! Tô filmando aí! Tem que ser que se arrumado! E aí cara! Calô! Calô! Só eu que você crê essa casa! Chefe mesmo! Chefe mesmo! Olha o bagulho! Calô! Olha o bagulho! Dá um oi pra nós! Dá um oi aqui! Tá escuro! Não, velho, não, ele não corta não, velho, fica feio Pera aí, velho Só o pincelir Olha, o Gabrieta acha que é barbeiro, ele quer fazer A gente tá brincando de barbe Tá bom já, velho, tá bom Aí, acabou já Quem cortar o que? Vocês não moram aí, você tá doido? Eu não moro aí, é só da casa O calor é nosso Pera aí, você não tem que tirar Pega a sua câmera, eu tinha a foto agora, velho Tinha que ter pego a sua e filmado, velho Calou, gente, rapaz, filha Calou É meu, velho, é meu Pera aí, velho Vamos fazer o Adidas Deixa assim, velho Não, deixa assim mesmo Menino bonito Pera aí, velho Pera aí, velho Pera aí, velho Agora eu faço um pouquinho aqui, xixê Tá aqui, filmando? Já raspa um no meio, velho Raspa um pouquinho aqui, ó Juro pra você, eu gostei da ideia do menino Adidas, tá? Então, aqui